Música Um beijo, é a hora de levar a novela pra mim jogar com a minha bola laranja Kiko! Que bola laranja linda, Kiko! Vamos jogar! Tem que ter passaporte pra jogar com a minha bola laranja Mas eu sou melhor que o Luiz Pereira, Kiko, vamos jogar! Que Luiz Pereira? Tu não vai jogar! Filho, hoje o Seu Madruga vai me pagar todas as quadras atrasadas Vem, papai! Olha aí, papai! Olha aí! Olha aí! Foi ele, papai! Foi ele! Tinha que ser o Chaves mesmo! Ninguém tem paciência comigo! Toda vez que eu chego nessa vila eu sou recebido com pancadas Foi tarde, papai! Vocês sabem se o Seu Madruga está em casa? Na parte de quem? Não te importa! Come a torta! Que coisa? O quê? Então, minha bola! Que eu só ia convidar pra gente jogar na bola! E ele te jogava e eu era o Luiz Pereira E fazia a bola no taparão E fazia... Não, 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 não dá pra jogar com duas borras Você não vai ver a minha cara, não! Seus olhentos de notas ferenda Ô, seu quadra, como é que vai a barriga? Digo, como é que vai a barriga, seu quadra? Digo, como é que vai a quadra, senhor barriga? A quadra vai muito bem, se o senhor me pagar os 14 meses de horário que o senhor está me devendo Seu barriga, eu fiz uma pintura semana passada e o cara ficou de me pagar hoje Amanhã eu passo o Pix pro senhor, o Pix Seu Madruga, o senhor tem que me pagar pelo menos um mês Se o senhor não me pagar um mês, eu vou cancelar o seu horário lá na quadra Seu barriga Eu vou cobrar os outros aluguéis Quando eu voltar, eu quero o meu dinheiro Seu barriga Ai, minha bolidinha Hoje eu vou lá, meu, que o meu sabão é de presunto Ih, ô, você me dá um pedaço do seu sanduíche de presunto Chavinho E a minha chuteira, que já faz mais de um mês que eu te emprestei e tu não me devolve? Cadê? Tu tá aprontando? Eu sabia que tu tava aprontando Só não te dou até porquê Que bonito Um velho batendo numa criança Bonito mesmo é o seu filho, parece uma bola Oi, oi, oi Nhonho, vamos, tem um churrasco nos esperando lá na quadra Opa, churrasco Sim, oi, oi, oi Opa, churrasco